Olá meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A paz deu no coração de cada um de vocês. Estou aqui para passar a segunda parte da flor gigante. Eu gravei a primeira parte, agora vou gravar a segunda parte para vocês, tá aí passo a passo fazendo ela também, porque o resultado dela é maravilhoso. A gente vai continuar aqui, gente, na quinta carreira. Se inscrevam no meu canal aí já, dê o like, toca o sininho para receber notificação dos meus vídeos. Obrigada pela presença de todos vocês, eu agradeço a mensagem, o carinho de cada um de vocês no meu canal. Obrigada a todos, meus queridos. A quinta volta, gente, a quinta volta só muda, aqui a gente sobe a três correntinhas em cima dos quatro pontos da base, um ponto alto em cada ponto da base, faz uma correntinha só, separação, no próximo intervalinho faz dois pontos altos, duas correntinhas para separação, próximo intervalo dois pontos altos e duas correntinhas. assim a gente vai indo, pulando duas correntinhas, dois pontos altos cada espacinho. A gente só, da quinta carreira em diante, a gente só vai mudar aqui, gente, no início, no início que é um, uma correntinha de separação para o primeiro espacinho e no finalzinho aqui também, no finalzinho aqui, que é os dois, os quatro pontos altos aqui, que é uma correntinha. Só nessa parte que muda, daí faz uma correntinha, chegou aqui nos quatro pontos altos, faz uma correntinha só, faz ponto alto em cima de ponto alto, ponto alto em cima dos pontos altos, que são quatro, né, gente. A quinta e a sexta é só assim, gente, é só muda no início e no final, perto dos quatro pontos altos, que é uma correntinha, fica assim, ó, ao invés de pôr duas perto do ponto alto, é uma correntinha só. Depois é igual, gente, daí aqui faz duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, aqui em cima dos quatro pontos de base. É muito grande, gente, pra tá gravando ela, por isso que eu tô fazendo em duas partes. A terceira parte eu vou fazer a borboletinha de aplicação nas pétalas. Vou fazer a borboletinha e vou mostrar como eu aplico ela nas pétalas. Aí, gente, aqui, ó, fiz aqui os quatro pontos, duas, separação, duas correntinhas, os quatro pontos em cima de cada ponto. Aqui faz uma correntinha só, na primeira, na primeira espacinho aqui, vamos tá fazendo dois ponto alto. Ó, gente, aqui só uma, uma correntinha. Aqui a gente prossegue com duas correntinhas, gente, é só no início e no fim. Próximo intervalinho, dois ponto alto. A quinta carreira e a sexta é desse mesmo jeito, gente, não muda. É desse mesmo jeitinho, ó. É só no início e no fim que pula um ponto alto. O resto é separação de duas. É continuação de separação de duas correntinhas e dois pontos cada intervalo e duas correntinhas. Próximo intervalinho, dois ponto alto. Quinta carreira é essa, gente. Duas correntinhas, correntinha. Próximo intervalo, dois ponto alto. Duas correntinhas. Próximo intervalo, dois ponto alto. Aqui, ó, mais um ponto alto aqui. Dois ponto alto. Aqui, gente, no último intervalinho aqui, dois ponto alto. Que é o último intervalinho perto dos quatro pontos altos junto. Faz dois ponto alto. Aí faz aqui, não faz duas correntinhas, gente. É só uma correntinha. Uma correntinha. Deixa eu arrumar aqui bem certinho pra ficar bem lindo esse trabalho. Faz uma correntinha só. E já põe ponto alto sobre ponto alto da base. Aqui em cima dos quatro pontos altos a gente trabalha ponto sobre ponto. Né, gente? Pra ficar aí bem caprichado o trabalho aí da nossa cliente. Que ela fez uma pra ela. Primeira ela gostou, ela pediu outra. Igual. Pra apoiar no mesmo quarto. Ó, gente. Aqui, a separação é uma só. O resto é tudo duas. Aí aqui, continua com duas. Vai em cima dos quatro pontos altos aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Essa quinta e a sexta é a mesma coisa, viu, gente? Mesmo, mesmo, mesma repetição. Não tem segredo. Então, eu vou terminar essa, essa quinta carreira aqui. E vou fazer a sexta e volto no fechamento da sexta pra vocês. Porque é repetição. Só muda aqui no início e no final. Ó. Só muda perto dos quatro pontos altos. Que é uma correntinha só. Pra começar aqui os dois pontos altos. Uma correntinha só. Só isso que muda na quinta e na sexta carreira, gente. O resto é tudo duas correntinhas de separação. É só no início e no final. Aqui perto do ponto alto. Que é uma correntinha só. Ó. Aqui perto do ponto alto. Os quatro pontos altos. Que é uma correntinha. O resto é tudo duas separação, viu, gente? Aí, vamos seguir essa sequência aqui. Na quinta carreira e na sexta. Tá bom, gente? Já volto com vocês pra... Pra tá mostrando até o final da sexta. Aqui, gente. A gente tá terminando a sexta carreira. A diferença da quinta e da sexta é só uma correntinha perto dos quatro pontos altos. No início e no final é uma correntinha só. De separação e o resto é duas igual. Aqui a gente vai fazer uma correntinha. Que tá do lado dos quatro pontos altos. Aqui a gente vai fazer quatro pontos altos. Um em cima de cada ponto alto de base. Sexta carreira. Gente. A sétima carreira é a mesma coisa, gente. A sétima carreira é igualzinho. Aqui a gente vai fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Então, aqui na beira do... Vamos fazer duas correntinhas. E aqui na terceira correntinha fazer um ponto baixíssimo. Aqui, gente. Ficou assim. A quinta e a sexta ficou só separada no início dos quatro pontos altos com uma correntinha de separação. O resto é tudo duas, gente. O resto é a mesma coisa. O resto é duas de separação e dois pontos altos cada bloquinho. A sétima carreira é a mesma coisa. A sétima carreira é igual. Vamos subir aqui. Deixa eu ver aqui se tá certinho, gente. Pra não ter erro. Deixa eu ver aqui pra não ficar errado aqui o ponto certinho. Ponto baixíssimo. Aqui, gente. Vai subir três correntinhas. Que é equivalente ao primeiro ponto alto em cima dos quatro pontos altos de base. Vamos fazer um ponto alto cada sobre ponto alto de base. Ó, gente. Cada ponto alto de base, a gente vai subir um ponto alto nos quatro pontos altos. Ó, gente. E aqui, a gente vai fazer uma correntinha. No primeiro aqui, que foi feito uma correntinha também, vamos fazer dois pontos altos. Separação de uma correntinha no início aqui só, gente. Só uma correntinha. Início, ó. Aqui a gente fez só uma correntinha. Aqui a gente vai continuar com duas correntinhas. E no próximo intervalo, vamos fazer dois pontos altos. Essa carreira é igualzinha a quinta e a sexta, gente. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo intervalinho, dois pontos altos. Aqui é assim, gente, ó. Uma correntinha só no início e no fim dos quatro pontos altos. O resto é tudo duas. O resto é tudo duas. Duas correntinhas e dois pontos altos cada espacinho. Uma correntinha de separação só no início e no final dos quatro pontos altos juntos. Do bloquinho de quatro pontos altos. No início e no fim é... É uma correntinha só, gente. O resto é duas normal nesta carreira ainda. Carreira número sete. Duas correntinhas. Próximo intervalinho aqui. Aqui, gente. Duas correntinhas. Próximo intervalo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Repetição, viu, gente? Aqui no último, que é um... Aqui foi só, ó, mais apertadinho, porque é só uma correntinha, gente. Aqui a gente vai fazer dois pontos altos nesta correntinha só que fizemos. Vai ficar mais apertadinho, né, gente? Porque é uma correntinha só. Daí aqui a gente não vai fazer aqui pra juntar já com os três pontos altos, com os quatro pontos altos. A gente vai fazer uma correntinha só, gente. Uma correntinha só. E vamos já, seguida, fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da base. Que é os quatro pontos altos, gente. Essa carreira número sete ainda vai seguir desse mesmo modelo. Aqui duas correntinhas. Em cima do próximo, quatro pontos altos seguidos aqui junto. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Se inscrevam no meu canal, aquele que não é inscrito, deixem um joinha pra mim, compartilhem com os amigos pra estar fazendo o passo a passo dessa flor maravilhosa. Aqui, gente, ó, fiz quatro pontos altos também. Aqui vamos fazer só uma correntinha. E o primeiro espacinho aqui, ó, com uma correntinha só, vamos fazer dois pontos altos aqui em cima. Dentro desse espacinho aqui, dois pontos altos. Vai ficar mais apertadinho. Aqui continuamos com duas correntinhas de separação. E ímos para o próximo intervalo, gente. Segui a sequência que nós fizemos anterior. A sequência anterior dessa daqui. Separação de duas correntinhas e dois pontos altos em cada intervalo. E só uma correntinha do lado dos quatro pontos altos. E dentro de uma correntinha aqui, gente, continuamos com dois pontos altos. Essa sétima carreira vai continuar assim. Eu já volto pra mostrar pra vocês como que ela tá ficando a sétima carreira. Gente, aqui, então, vamos encerrar. Encerrar, gente, a sétima carreira. Aqui a gente vai fazer uma correntinha só. E vamos fazer um ponto sobre cada ponto dos quatro pontos altos da base. Na sétima carreira. Aqui vamos fazer duas correntinhas. E vamos na terceira correntinha aqui, fazer um ponto baixíssimo. Aqui, gente, aqui vamos... Aqui a oitava carreira, a gente vai fazer seis pontos altos. Quatro pontos altos em cima do ponto de base. E aqui nesse intervalo, a gente vai fazer dois pontos altos pra interar seis. Aqui vamos subir três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Aí vamos começar aqui fazendo mais um ponto alto, dois. Mais um, ó. Três. Quatro. Aqui nesse intervalo, vamos fazer dois pontos altos sem... Sem fazer correntinha de separação, gente. Tudo junto. Então, vamos fazer seis pontos altos juntos. Aqui, ó. Daí. Ó, gente, seis pontos altos. No meio de quatro, fizemos seis. E aqui vamos continuar com duas correntinhas. E cada espacinho, vamos fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos no próximo intervalo. Mais outro ponto alto no próximo intervalo. Duas correntinhas. Só muda no início e no fim, gente, que é seis pontos altos. Próximo intervalo aqui, mais dois pontos altos. Aqui, gente, aqui no final também, a gente vai estar fazendo dois pontos altos nesse intervalinho aqui de uma correntinha. Dois pontos altos. Aqui vamos fazer duas correntinhas normal. Vamos fazer dois pontos altos aqui. Dois pontos altos nesse último intervalo. E aqui nós vamos fazer mais quatro pontos altos sem correntinha, gente. Vai inteirar seis pontos altos, igual a gente fez no início aqui da oitava carreira. Aqui para começar a nova repetição, igual o que nós fizemos agora anteriormente, vamos fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui nesse intervalo, vamos fazer dois pontos altos, gente. Sem correntinha de intervalo, é tudo junto, seis pontos altos aqui. No início e no final, seis pontos altos sem intervalo. Sem correntinha de intervalo. E vamos continuar aqui com duas correntinhas normal e fazendo dois pontos altos cada intervalinho de um ponto no outro aqui. Muito fácil, gente. É muita repetição. Muda uma coisinha ou outra só. Pouca coisa que muda. E aqui a gente vai continuar, gente, a repetição que nós fizemos aqui nessa oitava. Que é seis pontos altos. Quatro pontos altos em cima de quatro pontos altos. No buraquinho a gente faz dois, sem correntinha de intervalo, dá seis pontos altos. Daí separação de duas, dois pontos altos cada intervalo. Separação de duas correntinhas. Aqui é a mesma coisa. Aqui chegou aqui, a gente faz duas correntinhas. No intervalo a gente faz dois pontos altos, sem correntinha de separação. Interando seis pontos altos, duas correntinhas. Seis pontos altos, duas aqui no buraquinho aqui que tem uma correntinha só, dois pontos altos para interar seis. E aqui é continuação igual esse aqui, gente. Então, a oitava carreira vai ser assim, tá bom, gente? Aqui, gente, ó, terminamos aqui. Vamos estar fazendo duas correntinhas. Vamos estar um, dois, três na terceira carreira aqui fazendo ponto baixíssimo. Ó, gente. Aqui foi seis pontos altos. Um, dois, três, seis pontos altos em cima dos quatro. Na oitava, agora a nona, a nove carreira vai subir. Três correntinhas, primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui desses seis pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto desses que a gente fez aqui da base, esses seis pontos altos. A gente vai fazer sobre cada um deles um ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, aqui são, embaixo foi seis pontos altos. Aqui, gente, a gente vai fazer seis pontos altos também, um em cima de cada ponto alto. E sem intervalo, nesse primeiro espacinho aqui, vamos fazer dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma, ó, continuação. Aqui a gente vai ficar com oito pontos altos juntos. Ó, gente. Aqui embaixo a gente ficou com seis pontos altos juntos. Aqui na nona carreira, na nova carreira, vai ficar com oito pontos altos juntos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daí aqui a gente vai fazer duas correntinhas. Vai dar continuidade, gente. Igualzinho o resto. Duas correntinhas, próximo intervalo, vamos fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo intervalo, dois pontos altos. Essa nona carreira vai ser assim, gente. Vai ser, em vez de seis pontos altos no início e no final, vai ser oito. Oito pontos altos do lado do outro. Aqui, gente, ó, no finalzinho. No finalzinho, a gente vai fazer dois pontos altos, uma correntinha. E vamos tá fazendo aqui, gente, ó. Último ponto alto aqui. No último intervalinho, vamos fazer dois pontos altos. E vamos já dar em sequência, nesses seis pontos altos que foi junto, um ponto alto sobre cada ponto alto. Para inteirar, gente, oito pontos altos, um do lado do outro. Ao invés de seis pontos altos que foi na carreira anterior, do lado do outro, a gente vai ter oito. No início e no final, gente. Oito pontos altos sem separação de correntinha. Ó, gente. Daí, aqui é normal. Separação de duas correntinhas e dois pontos altos a cada intervalo. E aqui, oito pontos altos. Aqui, pra começar o próximo, põe duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Essa é a nona carreira, gente. Ao invés de ser seis pontos altos, era quatro pontos altos em cima de quatro pontos altos. Agora, era seis na oitava. Agora, na nona, é oito pontos altos. Um do lado do outro. Em cima dos seis pontos altos da carreira anterior, é oito. Aqui, se faz os seis pontos altos em cima de cada seis pontos altos. Nesse primeiro intervalo, você põe dois pontos altos sem intervalo, gente. Sem intervalo, pra dar oito pontos altos um do lado do outro. Aqui, a gente já tá formando a pétala, né, gente? Por isso que agora tá aumentando aqui. A gente continua com duas correntinhas e cada intervalo, dois pontos altos. Até o finalzinho, gente. Duas correntinhas e dois pontos altos em cada intervalo. Aqui, gente, terminamos essa carreira. Três, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras, agora vamos pra dez carreiras. Vamos subir três correntinhas, que é o ponto alto. Três correntinhas, que é o ponto alto. Aqui, gente, vamos seguindo com um ponto alto sobre cada ponto alto. Na carreira dez, gente. Na carreira anterior, foi três, seis, sete, oito pontos altos. Aqui vai ser oito, nove, dez pontos altos vai ser nessa carreira. Nessa carreira dez vai ser dez pontos altos. Três pontos altos, quatro, cinco, gente. Cinco pontos altos. Tudo sobre cada ponto alto de base. Seis, sete, oito. Oito pontos altos, gente. Um sobre cada ponto alto de base. Oito pontos altos. Aqui, nesse primeiro intervalo, aqui, a gente vai, sem fazer correntinha de separação, gente, a gente vai fazer mais dois pontos altos pra inteirar dez. Pra inteirar dez pontos altos, ó. Ó, gente. Aqui, a gente inteiramos de baixo seis. Aqui é de baixo oito. Aqui é de cima dez. Então, aqui, daí terminamos os dez pontos altos junto. Vamos estar fazendo duas correntinhas, repetição, gente. Duas correntinhas. No próximo intervalo, dois pontos altos. Próximo intervalo, dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo intervalo, dois pontos altos, novamente. Aqui a separação é só de duas correntinhas. E cada intervalinho, gente, que tem aqui, a frente, a gente vai fazendo dois pontos altos. E separação de, e separação de duas correntinhas e dois pontos altos cada intervalinho. Nessa décima carreira aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui é só desse jeito aqui mesmo. Aqui, gente, ó. Chegou aqui no finalzinho, a gente vai fazer, no último intervalinho aqui, vamos fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Nesse último intervalo. Dois pontos altos, sem intervalo nenhum, gente, ó. Sem intervalo nenhum de correntinha. A gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto alto anterior aqui, gente. A gente vai fazer um ponto alto sobre cada um deles. Assim, gente, ó. Tá ficando assim. Sem tempo, primeiro, último ponto, intervalo aqui, vai dois pontos altos. Daí, aqui nos, de baixo, aqui nos oito pontos, de baixo, a gente vai fazer um em cima do outro, gente. Como a gente fez no início dessa décima carreira. Muito fácil, gente. Tá ficando muito linda. O resultado é maravilhoso. Minha cliente amou. Vão deixando aí, gente, um joinha pra mim, se inscrevendo no meu canal, aquele que não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, gente, que gostam de fazer crochê. Se vocês estão gostando da aula, deixam a mensagem aí debaixo do meu trabalho. Se vocês querem que mude alguma coisa, gente, podem me deixar aí também, nos comentários. Que a gente é iniciante ainda, a gente tá aprendendo também aí com os professores do YouTube. Ó, gente. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Aqui a gente faz duas correntinhas. Duas correntinhas a gente faz aqui. Pra iniciar aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, gente. Tem oito pontos altos, a gente vai seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. E no primeiro intervalinho aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Sem intervalo, gente, de correntinha, viu? Ó, gente. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos altos, gente. Um sobre cada ponto alto de baixo em cima. Aqui no primeiro intervalo, vamos fazer duas correntinhas. Sem fazer correntinha nenhuma de intervalo, gente. Ó, pra aumentar aqui mais dois pontos, vai terá dez cada pétala aqui. Ó, gente, como ficou. Dez ponto alto. Aqui a gente continua fazendo duas correntinhas de intervalo. Vamos pro próximo intervalinho aqui, da frente. Vamos fazer dois pontos altos. Fazer dois pontos altos na décima carreira. E continuar, gente, assim, ó. Dois pontos altos e cada intervalo dois pontos altos. E na hora que chegar, gente, a hora que chegar aqui, nesses pontos altos aqui, um em cima do outro, vamos estar na primeiro intervalinho aqui, fazendo dois pra completar dez. Na décima carreira, nós vamos fazer desse jeitinho aqui, desse modelo, gente. Já volto pra mostrar pra vocês como terminou a dez. Então, gente, aqui já encerrei. Aqui vamos começar a próxima carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos começar a onze carreira. Vamos subir, gente, duas correntinhas. Vamos fazer aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui vai ser, gente, aqui vai formar um ponto alto só. Aqui, gente, vamos fazer mais dez pontos altos sobre cada ponto alto aqui. De base, vamos fazer mais dez pontos altos. Sobre cada um deles, vamos estar fazendo mais dez pontos altos. Aqui a gente vai dar uma modificada. Nesta carreira. Então, a gente vai seguindo aqui certinho. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, gente. Que eu sou nova também, tô aprendendo ainda. Ó, gente, ó. Ó, gente, aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui a gente vai fazer, gente, ó. Nesse primeiro intervalo aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Ó, gente. Ó, aqui vai ficar assim. Ó, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui vai contar com um só. Aqui tem que ter dez pontos altos, gente, ó. Aqui conta com um, esses dois primeiros contam com um ponto alto só. Deixa aí de lado, conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Daí faz dois, duas correntinhas. E aqui a gente vai seguindo, gente, conforme a gente já tá fazendo normalmente. Duas correntinhas, dois pontos altos sobre cada espacinho de base. Duas correntinhas. Cada espacinho de base, vamos tá fazendo dois pontos altos. Ó, gente, como é ficando. Aqui é duas correntinhas. Faz um ponto alto, se tornando um ponto alto só e faz mais dez pontos altos. E aqui, separado por duas correntinhas, dois cada ponto alto, gente. Aqui, gente, no finalzinho, vou fazer dois, no último, no último aqui, gente, espacinho, vou fazer dois pontos altos. Sem correntinha, vamos já fazendo no próximo ponto alto aqui, um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Aqui é somente ponto alto em cima de ponto alto, gente. Ó, vamos tá fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ó, gente, como é ficando. Dois pontos altos no último intervalo. E vai sobrar só dois aqui no final desse, gente. No final dessa carreira aqui, vamos deixar só dois pontos altos sem fazer. Um ponto alto sobre cada ponto alto da base. Ó, gente. Aqui, a gente vai fazer até aqui, ó. Até aqui só, gente, ó. Vamos deixar, vamos deixar esses dois, ó. Tá assim. Aqui, a gente vai fazer meio ponto alto. Não vai tirar tudo, vai deixar duas correntinhas. Vamos fazer no último, outra aqui, gente, ó. Ó. Vamos deixar três. Três na agulha. E vamos tá tirando tudo. Ó, gente. Vou fazer novamente aqui pra vocês verem, gente. Como que é. Aqui no final, a gente deixa dois pontos altos sem fazer. Dois pontos altos de base. Daí, a gente faz um ponto alto. Meio ponto alto no próximo, ó. Tira uma vez. Fica com duas agulhinhas na agulha. Dá a volta na agulha. Tira na último ponto alto. Faz mais meio ponto alto. Tira uma vez. Fica com três na agulha. Dá uma voltinha aqui na linha. Tira os três uma vez. Fica assim, gente, ó. Fica assim. Essa pétala vai ficar assim, gente. Agora, a gente vai fazer pétala por pétala. Vou poder fazer a primeira pétala. Depois, as outras, vocês vão olhando na primeira e fazendo. Aqui, terminou assim, gente. A onze volta, né? A onze aqui, a gente vai virar o trabalho. Sem tirar a agulha, vamos virar o trabalho. Eu vou subir, gente, aqui, ó. Viramos o trabalho, né, gente? Viramos o trabalho, gente. Aqui, nós vamos fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui na próxima correntinha. Aqui vai ser dois pontos, mas vai ser um ponto alto só, gente. Contar com um ponto alto. Daí, aqui, a gente vai fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui, a gente tá fazendo a pétala por pétala, gente. Aqui não é em volta inteirinho. Agora, é uma pétala por vez. A partir da carreira aqui de baixo. Aqui, a gente tá, continua fazendo ponto sobre cima de ponto. Aqui, gente, ó. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer dois pontos aqui no primeiro intervalo. Tirar os dez. Ó, gente. Aqui, a gente tá fazendo pétala por pétala. As outras pétalas e depois, hein, gente. Ó, aqui, a gente vai fazer duas correntinhas de separação. No próximo intervalo, vamos fazer dois pontos altos repetidamente aqui até o finalzinho dessa pétala. Dois pontos altos cada intervalo, duas correntinhas de separação. Aqui, gente, no finalzinho da pétala aqui, no último intervalo, é dois pontos altos. E agora, um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E deixa sempre dois pontos no final, gente, pra tá fazendo... Pra tá fazendo meio ponto. Cada ponto aqui, ó. Ó, gente, um ponto cada ponto de base. Ponto alto. Aqui, pétala por pétala, gente. A primeira, a gente vai fazer... E eu já... Aqui, vai ficar dois pontos, ó. De base, aqui, a gente vai fazer meio ponto, ó. Dá a voltinha na linha. Tira dois. Fica dois dentro da agulha. Faz mais uma voltinha. Entra aqui, gente, na última aqui, ó. Em cima do último ponto. Tira mais duas. Fica três na agulha. Dá a voltinha na linha. E tira as três. Assim, gente, ó. Como ficou. Agora, a gente vira o trabalho novamente. Novamente, nós viramos o trabalho. Sobe, gente. Sobe duas correntinhas. Sobe duas correntinhas. Faz um ponto alto aqui no próximo aqui, gente. No próximo ponto alto. Isso daqui, gente, esses dois pontos altos, vai ficar valendo um só. Porque é só duas correntinhas. Acho que é equivalente a um ponto alto só. Aqui, a gente vai fazendo um ponto cada ponto de base. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui, agora só vai diminuindo, gente. Ele vai diminuindo aqui na beirada. Ele vai diminuindo nessa beirada aqui, ó. Que a gente tá formando já a pétala, ó. E ele vai aumentando um pouco aqui, ó. Na parte dos pontos. Ponto sobre ponto. Essa flor aqui, gente, gasta dois cones de 600 metros aí. Gasta e sobra. Sobra, viu, gente? Porque eu tô fazendo a segunda flor. Sobrei dois cones de um quilo cada. Um quilo da rosa clara e do cru. Meio quilo da do cru. E um quilo da do rosa. Sobrou, gente, bastante linha. Ó, gente, ó. Fiz um ponto só do cada ponto, ó. Agora, aqui, nesse primeiro intervalo aqui. Nesse primeiro intervalo, vamos fazer dois pontos. Sem fazer correntinha, gente. Os dois pontos juntos. Ó. Aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fora esse primeiro ponto que tá com dois aqui. Aqui a gente vai seguir igualmente, gente, as outras carreiras. Duas correntinhas. E nos intervalinhos, dois pontos altos. Igual as outras carreiras. Dois pontos altos, duas correntinhas. No próximo intervalinho. Vai diminuindo o intervalinho, gente, ó. Fica bem pouquinho o intervalo. Vai diminuindo. Intervalinho de dois pontos altos que você vai colocar. Ele vai diminuindo. Vai dando a forma aqui na pétala. Ah, essa flor fica muito linda, viu, gente. O detalhe da borboleta é... Eu que coloquei, viu, gente. Porque eu fiz essa flor pelo... Por uma professora aqui do YouTube. Ela não coloca nada nas pétalas. Daí eu decidi pôr as borboletinhas. Ficou super bonito. Ficou muito... Comimo, gente. Ficou muito lindo. Daí eu tô passando aqui pra vocês também. Se vocês quiserem pôr a borboletinha, fica a opção de cada um. Borboleta. Se vocês gostarem de pôr, gente. A abelha também acho que deve ficar muito bonitinha. Pegar um passo a passo de uma abelha. E colocar na pétala, né, gente. Ou no centro, no miolo. Que a abelha gosta dessa flor. Acho que também fica bonito com o miolo amarelo, né, gente. O miolo amarelo acho que fica lindo, né. Aqui, gente, no último intervalinho aqui, a gente faz dois pontos altos. E começa já a seguir aqui, gente. Em cima de cada ponto de base. Ponto sobre ponto aqui. E deixa dois no final pra fazer aqueles dois meio ponto que... Que é pra dar a voltinha na folha. Aqui, gente, no finalzinho. Ficou dois pontos altos. Vamos tá fazendo meio ponto igual a gente fez nas carreiras anteriores. Faz ponto alto, tira duas... Uma vez só, fica dois na agulha. Dá a voltinha no barbante. Vai aqui na próxima. Tira uma vez só. Vai ficar três na agulha, gente. Daí dá uma voltinha na agulha. Tira todos uma vez. Fica assim, gente. Fica puxadinho. Daí que faz, gente. A gente vira o trabalho. Vira o trabalho novamente. Faz duas... Duas correntinhas. No próximo ponto alto aqui, se faz um ponto alto. Que é sujeita a um ponto só, viu, gente. Fica dois pontos, mas se conta com um só. E aqui a gente vai seguindo com um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E no primeiro intervalo, vamos colocando dois pontos altos até nós fechar tudo os intervalinhos de dois ali. Até nós fechar tudo. Né, gente? A gente vai fechar ele inteiro. Esse vídeo é longo, gente. Porque a flor é grande. Então, o vídeo é muito longo. Mas quem vai fazer passo a passo aí é bom tá assistindo, tá pausando, né, gente. Porque a gente que vai passo a passo, a gente assiste o vídeo um monte de vez, né. Agora, quem não faz, não assiste muito, só quem gosta mesmo. Aqui, gente, ó. Aqui a gente faz todos os pontos sobre ponto. Ó, gente, ele vai diminuindo bastante, ó. A volta aqui. Aqui a gente chegou aqui no primeiro ponto, gente. A gente vai fazer dois pontos nesse primeiro intervalo aqui, ó. Dois pontos. Dois pontos nesse primeiro intervalo. E aqui, nesses intervalinhos, ó. Sobrou só um, dois, três, quatro intervalinhos, gente. Quatro intervalinhos só pra gente tá fazendo. Aqui a gente vai fazer duas correntinhas. Próximo intervalo, dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo intervalinho aqui, ó. Dois pontos altos. Calma aí, gente. Fica bem caprichadinho aqui. Um ponto alto aqui no próximo intervalo. Mais outro ponto alto. No último aqui, gente, no intervalinho aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. E já em seguida, nós já estamos fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto aqui, gente, ó. A gente não vai dar correntinha de separação. A gente vai fazendo tudo juntinho aqui. Que agora é todos os pontos altos juntos aqui. E deixa dois no finalzinho aqui, gente. Que é pra gente tá fazendo meio ponto. Aqui, gente, ó. Chegou no finalzinho. Deixamos dois pontos altos. Vamos fazer o meio ponto alto. Dá a voltinha. Dá a voltinha aqui, ó. Tira uma só. Fica com duas na agulha. Dá a voltinha no barbante. Faz mais uma vez aqui, gente. Ó. Tira uma vez só. Fica com três. Daí dá a voltinha aqui, tira tudo uma vez só. Daí aqui faz uma correntinha. Vamos virar nosso trabalho novamente. Vamos aqui, vamos subir uma correntinha, que são duas correntinhas. No próximo aqui, ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Esses dois primeiros aqui é um ponto alto só que conta, viu, gente? Como eu já tô falando até do começo. Aqui vamos seguindo que nem tá seguindo mesmo, gente. Um ponto alto sobre ponto alto. E a hora que chegar no primeiro espacinho, gente, vamos fazer dois pontos altos. A hora que chegar no primeiro espacinho, vamos fazer dois pontos altos. Aqui, gente, ó. Chegou aqui no primeiro espacinho, fiz dois pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos pro próximo espacinho aqui, vamos fazer dois pontos altos. Igual os que nós tivamos fazendo novamente. Vou fazer duas correntinhas. Vamos para o próximo ponto alto aqui, que já é, gente, do lado, ó. Já é do lado dos pontos que estão um em cima do outro. Já vamos fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. E já vamos pro próximo fazer em cima do próximo ponto alto. Calma aí, gente. Em cima do próximo ponto alto. Aqui, gente, vamos fazer ponto alto sobre cada ponto alto novamente. E quando chegar nos últimos dois, a gente vai fazer meio ponto alto. Ó, gente. Aqui a gente foi pouca carreira, ó. Aqui já pegamos aqui ponto alto sobre cada ponto alto. Dois pontos altos no primeiro intervalo. Duas correntinhas de separação. Aqui é ponto alto sobre ponto alto. Ó, chegar aqui no finalzinho, eu deixo dois pontos altos pra fazer meio ponto. Aqui, gente, no finalzinho, no finalzinho, ela vai fazer dois meio ponto alto. Tira um. Fica duas na agulha. Vou fazer aqui, gente, ó. Tira duas, fica três. Agora dá uma voltinha e tira tudo. Aqui faz uma correntinha. Vamos virar nosso trabalho novamente. Vou fazer aqui duas correntinhas, né, no início. Vamos pro próximo ponto alto, fazer em cima de ponto alto aqui, ó. Aqui a gente vai fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Chegou aqui, gente, no primeiro aqui intervalinho, vou fazer dois pontos altos. Aqui só tem dois, gente. Ponto alto, duas correntinhas. Já vamos pro próximo aqui com dois pontos altos e seguir novamente. E deixar aqui dois pontos pra fazer meio, que já tá terminando essa carreira. Aqui, gente, ó. Fiz duas correntinhas. O resto do ponto alto, seu ponto alto. Primeiro intervalo, gente. Já fiz dois pontos altos. Agora duas correntinhas. Já vamos pro próximo intervalo. O que já tem que fazer, gente, junto com os pontos aqui. Novamente faz duas correntinhas. Duas correntinhas. E já vamos seguir aqui ponto alto em cima de ponto alto. Ó, gente. Sem intervalo. Vai ficar só um ponto alto, ó. Vai ficar só um intervalinho nessa carreira, gente, ó. Porque já tá, gente, com o formato da folha. Já tá ficando com o formato de uma folha. Então, aqui a gente vai fazer até aqui no final. Vai deixar duas. Duas pontos pra fazer o meio ponto. Depois, a gente já vai tá dando continuidade, gente. Então, meus amores, aqui vamos pra volta 17. É 17, vamos fazer aqui dois pontos altos, né? Que é o primeiro ponto. Vamos aqui no próximo ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Que é equivalente a um ponto aqui. Aqui, gente, ó. A gente já tá finalizando aqui essa carreira aqui. Só falta uma. Vai dois pontos altos. Aqui, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto nessa carreira. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, a gente já tá quase encerrando a nossa primeira pétala. As pétalas seguintes é repetição dessa pétala. Mas vai terminar essa pétala aqui. Depois, a gente... Eu vou tá voltando pra vocês com todas as pétalas prontas. Pra vocês tá fazendo as próximas pétalas. Vocês vão... Vocês podem... Se vocês não conseguiram gravar certinho. Vocês podem tá voltando um pouquinho do vídeo. No ponto que começa... Essa pétala aqui. Se inscrevam aí no canal. Deixa o joinha, parceira. Deixa o joinha aí pra fortalecer o meu canal. Toca o sininho pra receber todos os meus vídeos. Compartilhe com quem gosta de fazer crochê. Pra também estar aprendendo. Um pouco que eu sei. Eu tô ensinando, gente. Me perdoe se eu não tô ensinando direito. Aqui, gente, ó. Aqui tem um só espacinho. Aqui a gente vai tá fazendo... Aqui a gente vai tá fazendo dois pontos altos nesse espaço. Dois pontos altos. Um espacinho. Um último espacinho. Aqui já não tem mais separação, gente. Aqui vai sem separação. Não tem mais correntinha de separação. Já encerramos as correntinhas de separação. Aqui é... Aqui é inteiro ponto em cima de ponto alto. O resultado é maravilhoso dessa flor. Esse tapete para quarto de menina. A cliente gostou, gente. Ela pediu uma flor dessa aqui pra pôr no quarto de filha dela. Daí ela gostou muito do resultado. Diz que ficou muito lindo. Daí ela pediu mais uma. Porque no quarto da menina dela é... E quarto grande. Diz que ficava bonito. Mas uma flor igual. Então, ela pediu mais uma. Eu estou fazendo pra ela essa encomenda. A terceira flor dessa que eu tô fazendo, o resultado é muito bom. Aqui no finalzinho, gente. Nos dois últimos pontos. Vamos seguir conforme nós estava fazendo antecipadamente. Aqui a gente faz meio ponto. Tira uma vez só. Fica com duas correntinhas na agulha. Dá uma voltinha na agulha. Faz mais um ponto alto no último ponto. Tira uma vez. Fica com três na agulha. Dá uma voltinha. O barbante tira e fica só assim, gente. Então, encerramos, gente. Aqui a gente vai fazer mais duas correntinhas. No começo aqui, viramos nosso trabalho. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo aqui. Ponto. Aqui a gente vai fazer quatro carreiras, gente. Fizemos uma, fizemos uma aqui. Fechada, sem separação nenhuma. Aqui não tem separação. Ficou uma fechada. São quatro carreiras fora, fora, fechada. Pra encerrar a pétala. Quatro carreiras. Aqui a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Como a gente fez na carreira anterior. Ponto sobre ponto. A gente vai fazer quatro carreiras dessas aqui. Ponto sobre ponto. Sem correntinha de separação. Que é o finalzinho da pétala. Façam, gente, essa flor. Porque é muito bom o resultado. O resultado é surpreendente. Então, bom quando a gente faz um trabalho, fica bom o resultado. Até a gente se surpreende mesmo. Obrigada a todos pelo carinho e pelas mensagens aí de sentido. Pra gente não estar desistindo do nosso sonho. Se vocês estão gostando aí, deixe seu like pra reforçar aqui o meu trabalho. Compartilhe com os amigos que gostam de crochê também. Para eles estarem aprendendo a fazer essa flor. Se eu não explico direito, gente, me perdoe. Aqui, gente, ó. Não tem separação nenhuma. É ponto sobre ponto. É ponto sobre ponto. Quatro carreiras. A gente vai estar fazendo ponto sobre ponto pra terminar a primeira pétala. Terminando, gente, a primeira pétala. A gente vai fazer outra pétala. A gente encerra. A gente encerra essa pétala, corta a linha e começa na outra pétala igualzinho. Se você não conseguir fazer sem olhar, você pode estar voltando o vídeo no ponto em que continua... A próxima carreira da próxima pétala. Aqui, gente, no finalzinho, é como o resto, o resto das carreiras. Deixa duas... Dois pontos aqui. Os dois pontos últimos... Os dois pontos últimos aqui, gente, é meio ponto. Fica duas na agulha, faz mais um ponto alto, fica mais duas. Ó, ficou três pontos na agulha, dá uma voltinha e tira tudo. Aí, aqui, a gente vai virar o trabalho. Viramos nosso trabalho, faz duas correntinhas. Faz duas correntinhas, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Vamos fazer mais uma carreira, ponto sobre ponto. São quatro carreiras, ponto sobre ponto. Aqui, gente, depois que a gente termina aqui o primeiro aqui, é quatro carreiras de ponto sobre ponto. Tá, gente? Quatro carreiras pra encerrar a pétala. Já eu vou terminar aqui a terceira e a quarta carreira e já volto com vocês. Tchau, gente.